Ayrton Moraes, ele pergunta aqui, tio, estou com 19 anos e me organizando para adquirir a minha primeira moto, com o objetivo de ir para o trabalho, que é em média 14 quilômetros de distância, entretanto pego o BR, tenho 1,65m de altura e 65kg, Ayrton, eu não recomendo você pegar a BR de moto, não recomendo, aqui eu não vou fazer isso, ele está dizendo aqui embaixo, vejo seus vídeos e recomendações pelo fato de pegar a BR, possivelmente seria bom uma 250, mas vai ser minha primeira moto, então não sei qual opção seria melhor, sem contar que começar logo com a 250 não seria tão viável assim por conta do valor e por não ter experiência, poderia me dar uma dica? Ayrton, vou falar como pai, não é brincadeira, não vou fazer o caminho mais rápido para o inferno, mas eu vou falar com dor no coração, não compre moto, se você quer comprar uma moto, você vai rodar na cidade, você vai rodar só na cidade por um ano, Ah tio Chico, poxa, você não acha muito? Não, é a minha regra, é a regra que eu tenho para poder preservar a vida dos jovens que eu alcanço como pai, eu tenho um filho que é 9 anos mais novo que você, somente 9, então eu podia ser seu pai já, facilmente, tá? E lhe digo, Ayrton, não faça isso, você vai morrer, cara, ou vai ter grande chance de morrer, não ouça as pessoas que ficam dizendo, ah, não ouve esse cara não, vai, vai para frente, vai lá, avança, a vida é curta, a vida é curta se você avançar, porque essas pessoas que falam isso, elas sequer têm empatia pelo próximo, sequer elas têm filhos, sequer elas pensam assim, poxa, eu estou indicando um cara para pegar uma moto, ele é iniciante, vai para a BR, não sabe nem andar de moto, nunca, cara, você nunca andou de moto na vida, ele já vai pegar a BR, você vai morrer, você vai ter 90% de chance de morrer, se um bicho passar na tua frente, você não vai saber o que fazer, se uma carreta chegar e ficar cheirando teu cangote, você não vai saber o que fazer, você vai para acostamento e sei lá o que pode acontecer, você não tem experiência para poder se desvencilhar dos riscos de uma rodovia, então a indicação que eu dou é, não compre moto, não compre, não compre moto, tá, poxa, mas eu só tenho essa forma, então eu vou te dar uma outra dica, compra moto, fica só rodando na cidade, por um ano, mas eu só fico na cidade final de semana, então deixa para rodar só no final de semana, deixa a moto lá, se você se atrever a pegar a moto e ir para a rodovia, você tem aí uma chance muito grande de morrer, cara, de morrer, moto é muito perigoso, moto não é simples, não vá nessas ideias que você vê nos vídeos, a galera romantizando moto como se fosse a coisa mais simples do mundo, liberdade, não vai nessa não, Aiton, então eu te dou duas sugestões, não compre nada, planeja para você comprar um carro, porque o carro pelo menos você tem airbag, cinto de segurança, você está protegido, moto não, se você bater em qualquer coisinha, você morre ou vai ter alguma parte do seu corpo muito machucado, e leva muito tempo para você se recuperar, eu sofri um acidente há muitos anos atrás, e eu perdi movimento de dedo, eu tenho oito parafusos na perna, eu me locomovo bem, mas não mais como antes, há muitos anos que eu não consigo correr, eu não consigo fazer algumas coisas, porque eu sou um ciborgue praticamente, então eu sempre mostro aqui, está vendo esse dedo, está vendo esse dedo aqui, olha esse dedo dobra, esse não dobra, está vendo, não dobra, tem dedo deslocado, tem um monte de coisa, tudo foi de um acidente só, então o corpo ele demora muito para se recuperar, muito cara, dependendo até da situação, você perde o movimento do corpo todo, e eu estou fazendo terror, para você poder entender que moto não é dessa romantização que você vê nos vídeos do YouTube, então, primeira sugestão, não compre nada, junta o dinheiro para comprar um carro, ou não compre nada, compre outra coisa, segunda sugestão, compre uma moto, deixa na cidade, vai rodar no final de semana, ou roda quanto você puder, dentro da cidade, depois de um ano, rodando na cidade, pegando experiência, conhecendo a moto, entendendo para onde a moto vai, como é que ela funciona, ciclística, um ano, não são seis meses, nem 90 dias, um ano, rodando na cidade, dentro do tempo que você puder, aí depois você pega a rodovia, depois, então tudo tem que ter uma sequência, para você poder avançar, se você queimar etapas, você tem chances grandes de se acidentar ou de morrer, cara, e eu não estou brincando, eu estou falando como pai, eu falaria com meu filho, o que eu falo com vocês, então, a diferença que eu sinto muito grande, na minha mensagem, com os jovens, e até com os adultos, jovens adultos, quando eu falo aqui, é que eu sou pai, e eu não sou hipócrita, diferente de muitos colegas aqui, que indicam motos de alta cilindrada para começar, gente maluca, que ou não tem filho, ou não tem empatia nenhuma por vocês, isso me deixa muito triste, então eu, que eu não tenho compromisso com ninguém absolutamente, em relação a ser amigo, a fazer amizades, a manter inscrito, eu não tenho compromisso nenhum com isso, eu tenho simplesmente compromisso moral, e com a minha, sabe, a minha, a minha mente mesmo, de eu poder dormir todo dia e pensar assim, pô, eu estou passando a mensagem para um jovem que podia ser meu filho, ou para uma pessoa que podia ser meu irmão, ou minha irmã, ou um senhor que podia ser meu pai, ou uma senhora que podia ser minha mãe, sabe, para que essa pessoa, ela entre no motociclismo de forma segura, e quem tem medo, se preserva, o medo, ele é bom, ele é bom para se preservar, ele só não pode ser um medo que lhe retém a não fazer algo, que lhe prende a não fazer algo, então o que eu estou dizendo aqui para você aí, então não é para você ter medo para não fazer, eu estou dizendo, faça, compre, mas roda na cidade, ah, mas eu não posso rodar todo dia, problema seu, deixa para rodar no final de semana, deixa para rodar quando der, e quando você for para o trabalho, pega o busão, pô, mas eu vou ficar com a moto e rodando o busão, vai, por um ano você vai, depois você pega a rodovia, então é o medo que te preserva vivo, e o medo que não vai te manter preso, sem a moto, eu estou te dando essas opções aqui, essas sugestões, que é a mesma coisa que eu falaria para o meu filho João, ou para a minha filha Laura, tá, então vai por mim, não compre moto, para fazer isso que você quer, tá, ou compre a moto, deixa na cidade, vai de busu para o trabalho, e vai rodando na cidade até pegar a experiência, um ano de experiência, depois você vai para a rodovia, aí você vai ver o terror que é, tá, eu recomendo a moto de 250 cilindradas, a FZ25, que você falou, né, acho que você falou FZ25, enfim, FZ25, OCB 250F, 250 cilindradas, até 300 cilindradas, até 25 cavalos, tá, eu recomendo, se você já sabe dirigir carro, ou seja, tem noção de trânsito, não tem nenhuma noção de trânsito, esquece, começa na 150, tá bom, então, um beijo, segue meu conselho que você vai se manter vivo. Vamos ouvir o Matheus. Galera, é, só deixando uma mensagem aqui, escutem o tio Chico quando ele fala, eu caio numa rodovia, Brasília cheia de rodovia, e eu já tinha um ano com a moto, então, é assim, o tio Chico falou um ano, mas, na minha opinião, um ano, dependendo da rodovia, se for rodovia próxima à cidade, que é muito cheia, tem muito trânsito, não é o suficiente, se for uma rodovia simples, que não é duplicada, um ano não é o suficiente. Então, mano, sendo bem sincero, obedeça um tio Chico, se você só tem a condição de comprar uma moto, cara, junte e compra um carro velho, compra um carro velho, você vai estar mais, mesmo sem airbag, você vai estar mais seguro que uma moto. Compra um Uno, um Fusquinha, se bem que Fusquinha está caro, mas, assim, sendo bem sincero, eu estou aqui na fisioterapia agora, porque eu caí de moto em março de 2022, e meus dedos não fecham, minha mão não fecha. Eu já estou conseguindo pilotar, mas minha mão não fecha. Então, escutem o tio Chico, não deem atenção para esses mordinhas, moto não é romance, cara, moto é perigoso. Eu dirijo porque eu gosto, eu tenho condição de ter carro, apesar de que para mim é muito mais difícil eu comprar um carro do que uma moto, mas eu tenho condição, mas eu gosto de moto, imagino que o tio Chico seja o mesmo, ele gosta de moto. Então, a gente corre o risco que a gente gosta do veículo, só que a gente também não se põe em risco desnecessário. A gente vai até onde a gente aguenta, se não está aguentando, para, chama um guincho, volta para casa, entendeu? Arruma um artifício ali para sair da cilada. Porque, mano, você pegar uma BR sem experiência, é cilada. Você vai morrer. Se vai para o inferno ou para o céu, já não cabe a mim dizer, mas você vai morrer. Ou, no mínimo, ficar debilitado como eu, como o tio Chico, e como muitos que estão por aí. Tá bom? Abraço. Matheus, muito obrigado pelo seu relato. É tão importante, porque eu percebo que você é jovem, estou vendo aqui sua foto, você é jovem, e é muito importante. Muitas pessoas dizem que isso é alarde, que isso é terror. Só sabe quem já passou por um acidente, né? Só sabe quem já ficou meses se recuperando ou numa cadeira de rodas. Eu fui cadeirante por alguns meses, dois meses. Cadeirante! Eu não estou dizendo que eu sentava, saía e ficava andando. Não, eu fui cadeirante mesmo. Tinha que ficar no local de cadeirante, eu tinha que andar de elevador lá como cadeirante. Cadeirante mesmo, porque eu estava com a perna completamente imobilizada, com parafuso, tinha feito cirurgia, fiquei de bengala, e fiquei um ano sem andar de moto. Um ano. E pelo menos dois anos sentindo dores constantes por causa dessa cirurgia que eu fiz, os parafusos. E até hoje eu sinto dores, porque os parafusos ainda estão aqui. Porque para tirar o parafuso, eu tenho que tomar aquela anestesia geral. E amiguinhos, eu vou dizer para vocês uma coisa. As mulheres, quando elas vão dar luz no parto cesárea, elas têm que tomar essa anestesia chamada rack, que você imobiliza da cintura para baixo. Se você acha, amiguinho, redipilado ou não, que você é macho, porque você é porretão, é porque você não é mulher. Na hora de ter filho, mais macho do que qualquer macho é uma mulher. Para quem entende esse dialeto do homem do que é macho e do que não é. Porque mais macho do que uma mulher não existe. Porque para a mulher tomar uma rack, para a mulher sentir a dor do parto, nenhum homem aguentaria. Morreria ali mesmo. Só de dor. Então, no caso da rack, a sensação que você tem de não ter mais mobilidade da cintura para baixo, é horrível. É a pior coisa que existe. E eu fiquei em uma situação tão traumática com isso, que eu não tive coragem de fazer outra cirurgia para sequer tirar os meus parafusos. Eu tenho que tirar os parafusos. Eu não sei se eu tenho que tirar os oito. Mas tem alguns parafusos que eu preciso tirar, porque já está com a pele assim. A pele está aqui, o parafuso já está... A cabecinha do parafuso já está para fora. Não saiu da pele, obviamente. Mas incomoda para caramba. Quando está muito frio, eu sinto dor absurda. Então, tem muitas sequelas. E eu não tirei simplesmente pela minha covardia de tomar de novo a rack, porque é uma sensação terrível. E que a maioria das mulheres que fazem... A maioria não. Todas que têm um parto cesariano, elas têm que tomar essa anestesia. Entendeu? Então, eu não recomendo para vocês que são inexperientes para pegar moto de alta cilindrada, pegar rodovia, não sejam loucos no trânsito. Não importa a idade de vocês, se vocês são mais velhos, principalmente os mais novos, ouçam o que eu estou falando para vocês. Não é para deixar de comprar moto, não é para deixar de rodar, mas é para ter... Quem tem, tem medo e sobrevive. Então, se você tem, e todo mundo tem, então se mantenha vivo. Tenha medo para lhe preservar, mas não para lhe deixar de fazer alguma coisa. Mas se preserve. Não vá nessa onda da galerinha que está aí mostrando vídeo loucamente a 90, 100 por hora no corredor. Não compre moto que você não tem capacidade de pilotar porque é muito forte, muito potente ou muito pesada. Não importa se você tem todo o dinheiro do mundo. Comece devagar, comece aos poucos. Não pule etapas. Principalmente para a galera que quer pegar rodovia. E infelizmente, todos os vídeos que eu falo de moto de baixa cilindrada para pegar rodovia, 90% das pessoas falam, ah, isso não é nada, eu consigo, eu faço. 90% das pessoas. E eu li um comentário hoje, porque eu coloquei um vídeo com um relato de um inscrito falando que ele não recomenda porque ele já viajou muito com a esposa dele na garupa com moto de 150 cilindradas e que ele não recomenda. E aí eu vi um comentário lá de um cara que botou assim, essas pessoas que falam que dá para viajar com moto de baixa cilindrada, eles falam que dá para viajar porque eles sequer viajaram com uma moto de 250 ou mais. Então eles não sabem o que eles estão falando. Eles se colocam em risco, muitos porque não têm condições, é verdade, não porque eles querem se matar, mas é porque eles não têm condição. Mas a grande maioria é por pura ignorância. É porque a ignorância é de não saber. Não de forma pejorativa. É por pura ignorância de nunca ter usado uma moto de maior potência para entender o quão importante é ter uma moto de maior potência na rodovia moderna. Nessas rodovias atuais. Não adianta você conversar com um tiozinho ou com um doido qualquer que fala Ah, isso aí é bobagem. A minha moto vai a 100 por hora. Cara, um bitrem vai a 100 por hora. Vocês sabem o que é um bitrem? Bitrem vai a 100 por hora, pô. Cheirando o seu cangote e você não passa de 100 com uma motinha dessa. Agora imagina um bitrem lá descendo a serra e você lá e o cara querendo saia da minha frente, meu irmão. Porque ele está lá, o freio dele está lá, o freio motor dele está lá e ele precisa descer. É uma locomotiva ou um caminhão hoje que passa dos 120 fácil. Caminhão normal passa dos 120. E carros que trafegam 140 para o que for além do horizonte. Entendeu? Então, rodovia moderna, ou seja, as rodovias atuais, elas não são compatíveis com o que os antigos falavam que dá para viajar com 125. Gente, dava para viajar com 125 nos anos 80. Nos anos 90. Porque até os anos 90, e é isso que eu estou falando para vocês, os carros não passavam de 100 cavalos. Carros nacionais não passavam dos 100 cavalos. Foi um carro, um veículo de uma tonelada. Não passavam dos 100 cavalos até os anos 90. Hoje, carros facilmente passam dos 100 cavalos. Hoje, os carros facilmente passam de 120 km por hora. Mas na época, os carros sequer chegavam a 110. Então, é muito diferente você comparar os anos 90, anos 80 e alguns malucos que falam que está tudo certo com uma moto de 125 cilindradas e 150 com 12 cavalos rodando em uma rodovia que não passa 100 e que um bitrem hoje passa de 100. Então, é uma coisa que eu martelo muito aqui no canal e muitas pessoas me tiram como o chato, o cara que não sabe de nada, o cara que é elitista, o cara que não quer que o pobre alcance. Aí, o pobre faz o que? Não anda na rodovia? O pobre. Bora falar português aqui franco, claro, porque eu não tenho medo de ser cancelado, não tenho medo da lacrosfera, não tenho medo de porra nenhuma. Eu digo o que eu penso, porque eu sei que o que eu falo é com a melhor intenção de preservar vidas. Você é pobre, você não compra moto de baixa cilindrada para andar na rodovia. Pega o buzu, irmão. Pega o ônibus. Quer viajar de moto? Aí você junta a tua grana e compra uma moto de 20 cavalos para cima. Tem como? Junta a grana, trabalha, junta a grana e compra. Ah, mas eu não quero. Então, você vai ter uma grande chance de se ferrar. Porque moto de baixa cilindrada é para a cidade. Se você é pobre, ah, eu sou pobre, eu quero viajar. Então, você vai se colocar em risco. À toa. se você é pobre, não tem dinheiro, pega o ônibus. Não é uma questão porque eu não quero que você ande porque eu tenho uma moto de alta cilindrada. Porque hoje tem uma galerinha chata que quer ficar lacrando aí e eu não gosto nem de usar essa palavra lacrando, que é a direita extrema que fica usando essa palavra, mas é para vocês entenderem. Tem uma galera que fica assim, ah, mas a rodovia é para todos, você está falando isso porque você tem motos de alta cilindrada, mas eu já tive um tempo que eu não tive. E eu tinha essa consciência de que o meu lugar não era rodovia porque eu me colocava em risco. Eu estou falando de autopreservação e não de quem tem direito ou não tem. Todo mundo tem direito. Todos têm direito de andar na rodovia, de rodar na rodovia com até bicicleta. Mas a questão da autopreservação que eu estou falando aqui. Então, pode lacrar, pode dizer que eu não quero que o pobre alcance, que o pobre tenha seu direito de... Pode falar o que você quiser. Ou que eu tenho motos de alta cilindrada porque tem doido que fala isso, tá? Mas o meu intuito aqui é preservar vidas. É dizer para você que você é pobre, lascado, tá lascado, amiguinho, tá trabalhando, suando para poder ter. Faz o seguinte, junta a grana. Não se coloque em risco. Junta a tua grana para você comprar uma FZ25, uma CB250F Twister, uma CBX250V Twister, uma XRE300, uma Lander, uma Saara 300, uma CB300F. Todas essas motos você vai para a rodovia e vai bem, tranquilo, porque tem mais de 20 cavalos, tem uma relação peso-potência boa. É isso. E hoje essas motos custam 30 mil reais ou até 30 mil reais. Infelizmente, algumas passam dos 30 mil reais. E aí você tem que se planejar. Ah, mas eu não tenho... Então não vai, porra, porque você não tem dinheiro e aí você vai se colocar em risco. E é só uma questão de autopreservação e não uma questão social, porque todos têm direito de ir para a rodovia. Todo mundo. Moto pequena, moto grande, quem tem dinheiro, quem não tem. Beleza. Mas o meu intuito aqui é dizer para você que é pobre ou lascado, que está aí, ah, não tem jeito. Tem. Pega o buzu, cara. Você vai conseguir se deslocar, vai dormir, vai estar de boa, vai estar confortável, não vai sofrer numa motocicleta de baixa cilindrada se colocando em risco, ainda se você colocar sua esposa na garupa colocando sua esposa em risco. Tudo isso pela liberdade, cara, não vale a pena. Não vale mesmo. Infelizmente, essas pessoas, elas só vão entender isso quando elas passarem por um sinistro ou quando elas pegarem a moto maior. Que a maioria, quando pegam a moto de maior potência, fala assim, poxa, é verdade. Eu passei anos naquela desgraça ali, me colocando em risco e hoje eu entendo. Só que aí, quando você entender isso, você já vai ter me xingado bastante, vai estar bloqueado, já não vai ter mais oportunidade da gente sequer debater isso, porque você ainda é limitado. Eu estou falando para as pessoas que são limitadas. Mas para você que tem mente aberta, não vai nessa, não. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Vou colocar o... Tem... Ô, Matheus, você mandou um áudio de cinco minutos. Não tem como eu botar seu áudio de cinco minutos. Então, ele mandou um outro áudio. Você precisa resumir sua ideia, tá? Eu vou colocar mais um áudio seu, mas não dá para botar áudio de cinco minutos, não, Matheus. Deixa eu botar outro áudio aqui. E outra coisa, tio Chico, eu caí na rodovia com a Pop 110. Se eu estivesse com a minha R3, não sei se o senhor lembra de mim, eu sou o cara que fazia a E-Food de R3. Eu inventei de pegar uma moto 110 para testar, peguei a rodovia com ela a E-B para testar e cair com ela. Então, não tem freio, galera. Não tem freio essas motos de baixa cilindrada, não tem freio ABS, se não tem freio ABS, basicamente não tem freio para uma situação de emergência. você não tem como acelerar para fugir de uma situação de emergência, mas não para a moto e é isso, não andem. Valeu, Matheus. Obrigado pelo seu relato. Muito importante ouvir isso, tá? Muito importante mesmo. Obrigado, cara. E se recupere bem, demora, não é rápido, dói, mas vai dar tudo certo. Depois de um tempo, você vai se recuperar e vai dar, você vai ver que você vai voltar a rodar de moto e você vai rodar muito mais consciente do que antes, tá? Eu cada vez mais eu vou ficando mais velho, lembrando dos acidentes que eu tive por vacilo meu. Todos os acidentes, 100% dos acidentes que eu tive, todos foram por vacilo meu. Ninguém me atropelou, todos foram por falta de atenção minha, né? Ou porque eu não apliquei uma técnica correta. Então, cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou dirigindo com menor velocidade, menos velocidade. Eu vou me preservando cada vez mais. E ainda mais quando eu viajo com o meu irmão Ricardo ou com o Marcão, aí que a gente roda devagar mesmo. A gente não passa de 120, a gente roda devagarzinho mesmo. E as viagens são sempre seguras. tchau! Legenda por Sônia Ruberti